E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar os benefícios de você estudar harmonia Sabe aquele assunto? Campo harmônico, harmonia funcional, harmonia não sei das quantas Você não vê muita importância disso, né? Principalmente nas músicas que você escuta Vamos supor, por exemplo, a Verde Sevenfold, você escuta a Verde Sevenfold? Você fala, pô cara, será que as coisas lá que aquele professor de música chato me passa Tem alguma relação com as bandas que eu escuto? E eu vou te mostrar que sim, tem relação e que grandes solos tem uma grande harmonia por trás Porque sem você ter uma boa harmonia, o solo não existe E eu vou te provar isso hoje A música que eu vou utilizar como exemplo é a Hail to the King do A Verde Sevenfold Uma música muito legal, tem uma harmonia bacana E vamos estudar nesse vídeo a harmonia e o solo E vamos entender qual que é o reflexo e qual que é a relação do acorde e escala Esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu tenho certeza que você vai ter muitos benefícios Sua compreensão de harmonia, de solo e, sei lá, de vários outros assuntos aí Vai realmente dar um up Então, se você quer ter essa aula, vem comigo que vai ser da hora Antes eu vou tocar o solo aí pra vocês, tá bom? Tamo junto! Tchau! 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 É isso aí rapaziada! Então, galera, pra gente começar a entender esse solo, vamos primeiro estudar campo harmônico. Campo harmônico é aquela coisa que a gente sempre escuta falar, né? Então, campo harmônico é uma habilidade muito importante que você tem que ter, né? Um conhecimento, no caso. Então, a música aqui está em Mi menor, então vamos pegar o campo harmônico de Mi menor. Aí você fala, porra, cara, mas campo harmônico menor eu não sei, eu só sei os campos harmônicos maiores. Então eu vou te mostrar que é tudo a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, se você tem aqui no caso o acorde de Mi menor, né? Que é o campo harmônico em questão, a música está em Mi menor, né? Aí, tipo assim, você fala, pô, cara, eu só sei o campo harmônico maior, não tem problema. Pega esse acorde menor e joga um tom e meio à frente, tá? Então você tem aqui, ó, o Mi, joga um tom e meio à frente. Então, se eu jogar um tom e meio à frente vai ser o Sol. Então, esse cara aqui vai ser o Sol maior com o Sétimo A maior. E aí daqui que surge o campo harmônico maior, beleza? Então, se você sabe o campo harmônico maior, não vai ter problemas em saber aí esse campo harmônico de Sol. Então, vamos passar ele aqui rapidinho, ó. O campo harmônico de Sol maior é... Sol maior com o Sétimo A maior. Lá menor com o Sétimo A menor. Si menor com o Sétimo A menor. Dó maior com o Sétimo A maior. Ré maior com o Sétimo A menor. Mi menor com o Sétimo A menor. E o Fá sustenido meio diminuto aí, né? Muitas pessoas se confundem com o acorde meio diminuto, né? Tipo assim, ó. Cria ele aqui, faz um acorde menor que você acha menor. E diminui a quinta. Então, aqui você tem um acorde meio diminuto, que nada mais é que tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor, tá? E aí você fala, pô, tá bom, isso aí eu já sei, já sei o campo harmônico maior. Agora, qual que é a relação disso com o campo harmônico menor? Total, porque o campo harmônico menor, ele vai estar sempre no sexto grau desse Sol aqui. Que o sexto grau, que igual a gente viu, é o Mi. Então, o campo harmônico de Mi menor vai ser a mesma coisa, só que partindo do Mi. Então, vai ser Mi menor, Fá sustenido meio diminuto, Sol maior com o Sétimo A maior, Lá menor com o Sétimo A menor, Si menor com o Sétimo A menor, Dó maior com o Sétimo A maior, Ré maior com o Sétimo A menor, E o Mi menor com o Sétimo A menor. Beleza. Agora, vamos lá para o solo, então, e ver qual que é a relação disso aí. Então, a primeira parte do solo, né, ele vai estar no Mi menor, depois um Ré maior com o Sétimo A menor, e um Si maior. Aí que já começa a entrar o B, ó. Você fala, pô, cara, você me mostrou o campo harmônico inteiro e não tinha esse Si maior, não. Era Si menor com o Sétimo A menor, e não Si maior. Era menor. Explico. Cara, é o seguinte. Na harmonia, a gente tem o que a gente chama de harmonia funcional, que é basicamente você pegar os acordes de um campo harmônico e definir a função de cada um deles. Cada grau aqui que eu mostrei para vocês, o Mi, o Fastenido, o Sol, cada um deles vai ter uma função. Mas uma das funções mais importantes que a gente tem quando a gente fala de harmonia funcional e de campo harmônico é o Quinto e o Primeiro Grau. Porque o Quinto Grau é o que a gente chama de acorde dominante, tem uma função dominante. O que é o acorde dominante? É quando ele é maior com Sétima menor. Por quê? Porque, por exemplo, a função desse dominante é preparar, tensionar para a tônica. Então, por exemplo, se eu pego o Si menor aqui, que é o campo harmônico mesmo de Mi menor, e volto para o Mi menor, ele não tem tanta tensão. Ele não tem essa... não tensiona o suficiente para dar uma sensação de relaxamento, de resolução. Então, mais uma vez, Si menor e Mi menor. Agora, olha se eu faço o seguinte, coloco um Si maior. depois volto para o Mi menor. Percebe que a tensão ela é muito maior, né? E aí eu posso transformar isso aqui também num acorde de Si maior com Sétima menor, né? Que o acorde dominante ele é sempre maior com Sétima menor. Então... e volto. Percebe a tensão? É muito maior. Então, por que que tem essa tensão? Você me pergunta. A tensão, ela acontece pelo seguinte fato, que em acordes dominantes a gente tem o que a gente chama de Trítono. E Trítono é um intervalo de três tons, né? Ele pode ser localizado aqui, ó, nesse acorde dominante. Aqui, ó. O Trítono ele tem esse intervalo de três tons. Que ele... é um dos intervalos mais dissonantes na música, porque a música é feita de dissonâncias e consonâncias, né? Existem intervalos dissonantes, ou seja, que geram tensão, e intervalos consonantes, que geram relaxamento, né? Então, esse intervalo aqui, o Trítono, ele é muito tenso. E quando ele é colocado sobre um acorde maior, igual a Sétima maior, aqui, ó. Ele gera a tensão perfeita pra você voltar pra tônica. Tá? Então, aqui você entendeu o que que é a harmonia funcional. Obviamente, existem as outras funções, mas essas funções aqui são as mais importantes. O dominante e a tônica. Então, você vai ver em várias músicas que tem sempre esse negócio aqui, tipo, um acorde maior e volta pra tônica. Tá? Ó. Tá? Beleza. Então, eu vou fazer junto aqui com o solo pra vocês verem. Vou tocar com limpo mesmo, só pra ficar mais... a harmonia ficar mais evidente. Tá bom? Ó. Primeira parte aqui, ó. Quinto Lá menor. Aqui que já começa a fugir um pouco desses Mi, Ré e Si. Então, aqui, ele vai pro Lá menor, que tá no campo harmônico, né? Igual a gente estudou no começo. Então, faz... Aí, vai jogar um Fá sustenido e meio diminuto. Um Sol maior com Sétio A maior. E agora, o Fá sustenido dominante aqui, ou o Fá sustenido maior com Sétio A menor. Então, aqui que já entra outro B, ó. Ô, Pietro! Caralho, velho! Até agora, você também mostrou o campo harmônico aí, beleza, mas não tinha o Si. Si maior. Aí, você foi e colocou o Si maior. E agora, também, não tinha Fá sustenido maior, você colocou. Então, explico. Esse lance do dominante, tá? Então, o que que acontece? Ele quer ir pro Si maior aqui, né? A música. Então, tá... Ele quer ir pra esse cara, tá? Então, é o seguinte, ele transforma o quinto grau de Si, que é o Fá sustenido, em maior com Sétio A menor, que é a mesma coisa que aconteceu no Si indo pro Mi. Só que agora é o seguinte, aqui, ó. Si maior com Sétio A menor, preparando, né, pra ir pro... pro Si. Então, isso aqui é o que a gente chama de dominantes secundários, né, que não necessariamente esses acordes estão no campo harmônico, mas eles preparam pra ir pra algum grau desse campo harmônico. exemplo, a gente tinha lá o campo harmônico de Mi menor, Sol maior, né? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, o acorde de... sei lá, Ré maior. Ré maior que o Sétio A menor. Pra você pensar, assim, qual que seria a quinta dominante dele, é só você pensar na quinta justa. Então, ó, Ré, a quinta justa dele é o Lá, e aí você toca um Lá maior que o Sétio A menor. Percebe? Então, isso vai servir pra qualquer acorde, igual o que a gente viu lá no Mi menor. É, si maior que o Sétio A menor, depois Mi menor. Então, sempre que você quiser transformar um acorde em dominante, você transforma ele maior com o Sétio A menor. E ele sempre resolve na tônica, tá? Ou na quarta justa. Como assim? A quarta justa, aqui, no caso, é esse intervalo aqui, né, só com o dedo você faz ele, né, que tá embaixo da nota. Então, qual que é a quarta justa do Lá, do Lá, Lá maior Sétio A menor? É o Ré menor. Ou o Ré maior, sei lá. Vamos pegar aqui a... Vai, um Sol dominante. Sol maior que você achou menor. E joga pro Dó. É a quarta justa, ó, o Sol e o Dó, quarta justa. Então, é isso. Então, você já entendeu harmonia funcional e dominantes secundários. É o que ele faz aqui. Ele faz um Fá sustenido maior com o Sétio A menor pra ir jogar pro Si. Beleza? Então, vamos... Vamos colocar a distorção aqui. Vamos separar por partes esse solo. Então, a primeira parte, ele... Deixa eu colocar com a basezinha aqui. 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 Se eu for analisar, ele tem duas notas da tríade de Ré. Que é o Fá sustenido e o Lá. Então, total relação. Então, a gente vai fazer esse exercício aqui. Eu vou te mostrar a relação da escala com o acorde. Então, Mi, Ré. E agora, depois ele joga o Si. Lembra o Si maior que você acha menor? Vai fazer isso aqui, ó. Terça maior e quinta justa do Si. Você quase consegue ouvir a tríade aqui, ó. Então. Ou. Prossegue, né? Ele vai fazer. Vai repetir mais uma vez. Depois ele joga o Lá. Vai fazer isso aqui. Percebe aqui, ó. Até mesmo as notas que ele toca aqui. A tônica logo direto aqui, ó. Do Lá, ó. Lá e Dó. Então, ó. Toca o Si solto, né? Tocou o Lá e depois o Fá sustenido. Ó. Tônica é a terça menor. Aqui, ó. Fá sustenido e Lá. Foi sol maior que você acha maior. Olha aqui, ó. Tônica e terça maior do sol aqui, ó. E agora o Fá sustenido dominante. E aí, o Si. Termina bem na hora aqui no Si, ó. Você percebe, cara, que a construção do solo ela tá muito ligada com a harmonia. E quando você começa a entender a harmonia, tirar solos, entender solos fica muito mais fácil, tá? Ele vai seguir o solo e vai ter o que é. Então, ó. Agora o Si maior, ó. É. Percebe que sempre resolve na tônica aqui, né? Para o Lá menor. Olha o solo aqui, ó. Lá, Si, Dô, Lá. E volta pro Mi. Percebe que ele dá um bend do Ré sustenido pro Mi aqui, ó. Um bend de meio tom. É. Depois é o... Como que é? Volta pro Si, né? Eu consigo enxergar a tríade aqui, ó. De Si maior, ó. Só que ele coloca uma quarta justa, que é o Mi, então. E joga pro Mi de novo, ó. Então, Si maior, Mi menor. E aqui de novo, então. Se você for analisar o solo, tá igualzinho a harmonia, só que adicionou uma quarta justa na tríade de Si. E aqui na quarta justa na tríade de Mi. Quarta justa de Mi, nada mais é do que o Lá. Então. Aí vai jogar o Si maior de novo e vai fazer. Termina no Si de novo. Então essa parte aí ficou, é. Mi menor de novo. Aqui. Ele vai fazer isso aqui, ó. Nada mais é do que a tríade de Mi, que é Mi, Sol, Si. Com uma segunda maior, que é o Fá sustenido. Oitavando. Então estaria em cima desse acorde aqui, ó. Mi menor com nona. Vai pro Si de novo. Ele vai fazer de novo o Si maior aqui, ó. Só que agora vai terminar na terça maior. e aqui ele adiciona também uma sexta menor, né. Deixando o acorde ainda mais tenso, né. Que é isso aqui, ó. Né. De novo o Lá menor agora. E vai fazer também os arpejos do Lá menor aqui, ó. Só que com as aproximações cromáticas, né. Então na parte do Lá menor, na harmonia ele faz. Volta pro Mi menor. Vai fazer. Vai fazer a tônica segunda maior, terça menor, oitavando, né. Então aqui, galera, que vai entrar um dos pontos mais geniais do solo e que trabalha bem com esse 5-1 aí, ok? Com esse dominante e tônica. Então, essa parte do solo aqui, ó. Ele faz um 5-1 e vai fazer esse lick aqui, ó. Opa! Então aqui, tá sobre um Si maior. Então eu vou fazer a tríade de Si maior aqui, ó. Ele vai adicionar alguns cromatismos. Então, primeiro, ele vai fazer isso aqui, ó. vai fazer uns cromatismos em volta do Si, mas vai terminar no Si. Vai resolver no Si. Então, ó. Se você tem um Si maior, aí desceu. Ele vai fazer terça maior, quinta justa. E ele vai fazer de novo cromatismos pra chegar no Si, que é esse cara aqui. Então, ó. Então essa é uma das funções do cromatismo, galera. Não é só ficar fazendo um, dois, três, quatro, não. A função do cromatismo é justamente você ter uma nota alvo e você ir caminhando até ela. Então, por exemplo, as notas alvos dele aqui eram o Si. Então, ele fez. Aí esse Si aqui embaixo. Aí desceu. E aqui ele vai voltar pro Mi menor. Ele vai fazer. Isso aqui é um Mi menor com nona, né? Porque o solo aqui sugere isso. Tipo. Porque ele faz isso aqui, ó. Não é só o arpejo do Mi menor que ele faz. Ele adiciona uma nona. Então aqui. E aqui. Então. Aí a parte final do solo ele faz. Que aqui, cara, é como se ele estivesse fazendo um Fá sustenido meio diminuto. Um Fá sustenido maior de novo. Com o Sétimo A menor preparando pro Si maior com o Sétimo A menor. E aí acaba o solo. Então. Cara. Nossa. Foi bastante coisa. Bastante coisa mesmo que a gente viu aqui. Mas. Se você prestou bastante atenção aí. Você aprendeu os conceitos de harmonia funcional. Você aprendeu o campo harmônico. Você aprendeu dominantes secundários. Que é esse cara aqui. O Fá sustenido maior. Preparando pro Si. Então isso aqui, cara. A gente pode concluir que o Sinister Gates ele tem muita influência de jazz. e ele tem os conhecimentos de harmonia, né? A gente vê tipo, harmonia, cara. Principalmente harmonia jazz, assim. Tipo, 2, 5, 1. Aposto que eu já vou falar isso. 5, 1. É justamente isso aqui. 5, 1. 2. 5. 5. 1. Então a gente não consegue enxergar essas coisas muitas vezes dentro de um contexto metal, assim. Mas é possível. E é isso. Eu quis te mostrar que realmente grandes solos são construídos quando tem uma harmonia bacana por trás. Então se o cara tiver essa noção de que a harmonia é o chão que a gente pisa ele vai construir solos cada vez mais bonitos mais conscientes e é isso que a gente quer. Não é mesmo? Então é isso aí, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou deixa o tapa no like, man! E é isso aí. Tamo junto, galera. Qualquer dúvida digita aí embaixo aí. Pode falar sem choro. Aqui não tem erro, não. Tamo junto, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu!